Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias e estados do mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje nós vamos bater um papo com o Bruno Lolli, diretor de planejamento e de relações com investidores da AERES, que é uma fabricante brasileira de paz para geradores de energia eólica, que atua em uma localização estratégica no Nordeste Brasileiro. Nos últimos 20 anos, as tecnologias para gerar energia de fontes renováveis avançaram, os custos despencaram e o crédito aumentou no Brasil. Essa combinação tem favorecido investimentos nas casas dos bilhões de reais, principalmente em energia eólica e solar. Isso só aumentou a oferta de energia, não só aumentou a oferta de energia, mas também desenvolveu aí uma cadeia de suprimentos e serviços que gera empregos e oportunidades no mercado, agregando ainda mais valor a empresas como a AERES, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. A AERES é uma empresa brasileira fabricante de paz para aerogeradores de energia eólica, que foi fundada em 2010 por um grupo de ex-executivos da Embraer. Os engenheiros escolheram o Ceará para fundar o negócio, por ser um estado com grande potencial para a geração de energia eólica. Hoje, a AERES é uma das maiores empresas do mundo na área de energia renovável. Atualmente, a AERES conta com duas fábricas localizadas em uma região estratégica do Ceará, a 500 quilômetros de distância do principal porto do estado. Além disso, a AERES conta com mais de 7 mil funcionários diretos. E só no último ano, empregou mais de 700 pessoas. Os maiores clientes da empresa são a Vestas e a Nordex, empresas europeias conhecidas como as maiores companhias mundiais produtoras de turbinas de energia eólica. Outro cliente que vem crescendo sua representatividade na receita da AERES é a AERES. Nestes 11 anos de trabalho, a AERES conta com uma equipe que executa processos com simplicidade, que permite um ambiente de trabalho seguro e limpo, tendo como objetivo a alta qualidade do produto, a eliminação de desperdícios e a satisfação dos clientes. O objetivo da companhia é contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, impactando positivamente a vida de muitas pessoas e alcançando grandes conquistas. E foi em novembro de 2020 que a AERES decidiu ampliar ainda mais os horizontes, concluindo seu IPO e a estreia no novo mercado da B3. AERES Só um pequeno resumo aí da gigante AERES, mas antes da gente bater um papo aí com o Bruno Lolli, diretor de planejamento de relações com investidores da AERES, eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos e meu parceiro de todas as tardes aqui do BMC Business. E aí, Alex, essa indústria de energia renovável tem um potencial mercado aí pela frente, né? Com certeza, Débora. Lembrando também que tem os conceitos de ESG muito bem aplicados e também a companhia surfando nessa questão que a gente está observando, né? Secas, né? Em relação aqui à falta de chuvas, que também gera alternativas de energias sustentáveis, né? Com a própria energia eólica. Então, a AERES também vem para complementar a matriz energética do portfólio brasileiro, Débora. E é isso aí que a gente vai entender um pouco mais. A gente ainda vai falar também de mais resultados dessa última temporada de balanços por aqui, hoje trazendo números de local web, também bem mob, né? Para que vocês possam conhecer um pouco mais esses cases aí da B3. Mas antes, para entender melhor os números da AERES, saber mais sobre os próximos passos da companhia, nós vamos conversar ao vivo agora com o Bruno Lolli, diretor de planejamento de relações com investidores da companhia. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Bruno, seja sempre... Aliás, portas abertas sempre aqui para todos vocês. A nossa ideia é sempre estreitar os laços aí da companhia com os investidores. Então, aqui o nosso papo vai ser sempre esse, direto e reto com os investidores. Seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Boa tarde. Então, vamos lá. Para poder começar o nosso papo, eu queria que você pudesse contar um pouco mais sobre a AERES. Quem que é a AERES? Qual que é a posição de vocês hoje no mercado? Como que vocês se constituíram? Conta um pouquinho aí na sua visão. Quem é a AERES? Contando um pouquinho da história da companhia, né? A gente foi fundado em 2010. É o esforço conjunto de alguns engenheiros da Embraer com a família Negrão, que investiu na empresa. Eles eram proprietários da indústria farmacêutica Medley. Então, é a junção de pessoas que têm expertise no setor aeronáutico com pessoas que trabalhavam no setor farmacêutico. E aí, eu acho que vale o primeiro destaque. A gente não brinca com qualidade. Então, em qualquer uma dessas indústrias, falhar na qualidade significa matar pessoas. Então, esse conceito, ele migrou para a companhia. Então, a AERES, ela tem um track record fantástico de entrega de produtos para os seus clientes sem nenhum defeito. A gente nunca foi acionado por defeitos no campo. E isso cria bastante confiança. E confiança nesse mercado é fundamental. É um mercado bastante consolidado. Então, temos poucas oportunidades de clientes. A AERES hoje tem cinco clientes. Os quatro maiores clientes nossos, conjuntamente, eles têm 90% de market share no mundo ocidental, no mundo menos China. Então, a gente foi capaz, ao longo desse período, de capturar os clientes mais relevantes do mercado. Esses cinco clientes que nós temos atendem o mercado nacional. São apenas as cinco empresas que atendem o mercado nacional. A gente tem de participação no mercado brasileiro mais de 80% de share nos últimos dois anos. E a gente vem exportando por volta de 30% do volume produzido, desde o início de 2020. Em 2019, a gente exportou 70% do volume produzido. Foi um ano de instalações muito fracas no mercado nacional. E aí, com a retomada do mercado brasileiro, a gente voltou a ter preponderância de vendas para o mercado local, com 70% do total que a gente vende. Eu vou ainda falar um pouquinho mais sobre essa questão da demanda local também, de vocês. Mas vamos falar um pouquinho sobre o modelo de negócio da companhia. Como que é hoje, assim? Detalha para a gente o modelo de negócio. A gente assina contratos de longo prazo com os clientes. Eles desenvolvem os produtos, eles desenvolvem o aerogerador como um todo. E um dos componentes mais relevantes e mais complexos para ser produzido são as pás. Nós fabricamos, então, as pás. Elas são principalmente de fibra de vidro, fibra de carbono e resina epóxi. E o modelo de negócio são, como eu falei, contratos de longo prazo, de 3 a 5 anos. E a gente executa nesse contrato. O início da produção, o primeiro ano de contrato, a gente chama de ramp-up. Então, é o período em que a gente aprende, vamos assim dizer, a fabricar aquele produto. Terminado o primeiro ano, a gente está num grau de maturidade, já que o ciclo de produção, a estrutura de custos, ela está bastante adequada para gerar retornos bons. E a gente executa, então, esse contrato até o fim do ciclo de vida comercial daquele produto. A gente hoje tem esses 5 clientes na carteira, fabricamos 7 produtos diferentes. E, como eu comentei, o mercado nacional, ele é importante para a gente hoje. Quando a gente olha a matriz elétrica brasileira, ela é fortemente dependente ainda das hidrelétricas. A gente vem passando por um período muito ruim, de poucas chuvas, entrando nesse período de seca. E isso reforça ainda mais a importância de a gente ter uma matriz elétrica bastante diversificada. E as fontes renováveis, limpas, principalmente solar e eólica, elas vêm dominando esse crescimento da matriz elétrica brasileira. E quanto maior a introdução dessas fontes renováveis na matriz, menos a gente vai ter de acionamento de termoelétricas, que além de serem bastante caras, são poluentes. Notícias hoje repercutindo sobre essa questão de possíveis até blackouts no Brasil. Daqui a pouco eu vou trazer essa questão aqui para poder falar contigo. Mas eu queria falar mais um pouco do portfólio de vocês. Como que está, falando mais de produto mesmo, como que está dividido o portfólio de produtos da companhia? A gente tem hoje, para Vestas, que é o nosso maior cliente, a gente fabrica um produto. Ano passado a gente fabricava dois. Um desses produtos foi descontinuado, porque terminamos as entregas principalmente no mercado norte-americano. Para a Norbex, nós temos três produtos diferentes que estão sendo produzidos hoje. Um produto para a GE, um produto para a VEC. E estamos iniciando, nesse trimestre, a fabricação de uma linha de produtos para a CIMES-Gamesa. E vocês acabaram de quebrar um novo recorde, né? Fabricando a maior paia eólica do Hemisfério Sul, com também o equivalente a um prédio de 27 andares, que teve como destino à Alemanha, porque já está lá fazendo testes de homologação. Como que funciona a execução de projetos dessa dimensão aí para a companhia? Exatamente, Débora. A gente foi escolhido pela Norbex para fazer as primeiras pás do produto N163, um aerogerador de 163 metros de diâmetro. Então, essa pala tem quase 80 metros de comprimento. E nessa etapa de desenvolvimento, a gente fabrica uma quantidade reduzida de pás, que são os protótipos. Um desses produtos, ele está sendo transportado para a Alemanha para fazer os testes estáticos e dinâmicos, para que o produto seja certificado. E aí sim, possa ter a possibilidade de fabricação seriada. E como que está a presença de vocês, mesmo no mercado global, hoje em dia? Quanto às exportações, o principal mercado nosso continua sendo os Estados Unidos, depois a China é o maior mercado global e é bastante relevante. Desde o ano passado, a gente passou a exportar para mais destinos, então a gente vem fazendo entregas importantes para o mercado chileno e também para a Austrália. E agora fazendo uma análise mais setorial mesmo, como que tem acontecido hoje o processo de transição de matriz energética no Brasil e no mundo? A gente brinca muito e fala que é algo que não tem volta. E de fato, a gente entende que o mundo está intensificando o processo de eletrificação. Então, boa parte da energia final consumida hoje, ela passa a migrar para o uso final como fonte elétrica. E nesse processo de transição, a gente vê que a matriz elétrica está migrando bastante para as fontes renováveis. Globalmente falando, a gente tem ainda 60% da eletricidade gerada sendo por fontes pósseis, o que de fato é poluente, são fontes não renováveis, são fontes esgotáveis. E a gente entende que em 2050, pelas projeções, a fonte eólica que hoje gera pouco mais de 5% da matriz elétrica global atinge 20%, enquanto que as fósseis, elas sejam reduzidas dos atuais 60% para os 20% também. Então, é um processo que a gente entende que é de longo prazo, essa transição energética. E isso não é apenas falando do tipo de energia gerada, mas sim das empresas que fazem parte dessa cadeia de valor, também seriam empresas fortemente baseadas em práticas ISG. Então, não é só pelo fato de produzirmos um produto que gera energia limpa, que nos dá esse selo de empresa limpa. A gente também tem que ser limpo em todas as atividades que a gente desenvolve, tem que ter uma governança bastante forte. Então, a gente faz parte do novo mercado da B3, desde que a gente foi listado em novembro do ano passado. Então, todas as práticas da companhia, elas são voltadas para entender todos, para atender os interesses de todos os stakeholders da companhia. A gente entende que isso é um equilíbrio que permite que a empresa cresça, que a empresa seja perene, e que ela continue satisfazendo, não só os acionistas, mas também os funcionários, os fornecedores, comunidade de uma forma geral. O nosso processo de destinação de resíduos, ele é um processo bastante importante para a gente também, não é algo que a gente tem que olhar como secundário, dado que é resíduo, é o que de fato faz parte do core business da empresa, toda essa gestão, assim como trabalhar bastante próximo da comunidade do entorno. A Aeres é um empregador bastante importante na região, nós temos mais de 5.500 funcionários, e as comunidades, que a maior parte dos nossos funcionários vivem, são comunidades relativamente pobres, e a presença da Aeres nas comunidades, principalmente iniciativas educacionais, ela é bastante importante, a gente entende que isso cria um ciclo virtuoso, que as pessoas gostam da Aeres, que as pessoas entendem que a Aeres agrega a região, e isso é devolvido através de um fortíssimo engajamento que a gente tem da nossa mão de obra. Maravilha. Recentemente, investimentos em energia eólica e solar também dispararam com equipamentos mais baratos, em financiamentos, inclusive. Você sentir essa diferença de preços em relação a fornecedores, por exemplo? Quem são os principais fornecedores de vocês? Os principais fornecedores nossos, eles não produzem necessariamente apenas no Brasil, boa parte dos materiais que nós compramos são produzidos fora do Brasil, é um mercado bastante pequeno e consolidado, de uma forma geral, então alguns materiais têm fabricação em um ou dois países do mundo apenas. A gente recentemente vem sofrendo, depois do início da pandemia, com alta nos custos logísticos, com alta em alguns custos de insumos também, principalmente resinas e metálicos, apesar do material principal que a gente usa, esse fibra de vidro e resina, então tem uma quantidade pequena de metálicos. De certa forma, a inflação nos custos materiais, ela vem afetando a cadeia como um todo, os nossos clientes estão tendo dificuldades a ter retornos positivos, mas é um cenário que a gente entende que ele é mais pontual, mais passageiro. Quando a gente olha hoje o preço da energia eólica, o preço da energia solar, são de longe as fontes de energia mais baratas que existem, a gente entende que, independente de qualquer subsídio, essas fontes continuarão sendo as mais baratas e vão, com certeza, liderar as novas instalações por um período muito longo. E quem são hoje os principais competidores de vocês no mercado? Quando a gente olha a fabricação de pás eólicas no mundo ocidental, basicamente tem, além dos nossos próprios clientes, eles fabricam dentro de casa por volta de 30%, 40% do que eles utilizam de pás, a gente tem basicamente um concorrente. É uma empresa com sede nos Estados Unidos, também de capital aberto, a TPI. Eles possuem unidades fabriz tanto nos Estados Unidos, quanto no México, Turquia, Índia e China. Então, eles adotaram uma estratégia diferente de atacar o mercado, então eles decidem ter plantas relativamente menores, localizadas mais próximas aos consumidores finais, aos parques eólicos. Então, de certa forma, isso cria alguma vantagem logística para a TPI. Por outro lado, a AERES decidiu concentrar a sua fabricação no porto do P100, então a gente fica a menos de 20 quilômetros do porto do P100. Quando a gente olha o potencial, eu olho para o brasileiro. Mais de 70% do potencial está a menos de 1.000 quilômetros da nossa fábrica, então a gente consegue atender com logística rodoviária muito bem o mercado nacional. Quando a gente fala de exportação, o fato da fábrica ser muito grande, a gente tem bastante diluição de custo fixo, então esse ganho de escala permite que a gente tenha preços bastante competitivos, melhores, na maior parte dos casos, que é a própria TPI. E a logística, para a gente, é bastante simples. A fábrica toda é adequada, e o acesso até o porto também é adequado para o transporte de caminhões com até 90, 100 metros de comprimento, com a carga total. Então, o nosso cliente consegue tirar a parte dentro da nossa fábrica e levar diretamente até o navio. Então, independente de onde a gente estiver instalando algum parque eólico no mundo, se o porto do destino estiver próximo ao parque eólico, a gente entende que a AERES é bastante competitiva, porque o processo de logística marítima é muito mais dependente das operações de carga e descarga, o custo total da logística marítima é muito menos dependente da distância percorrida. Então, sermos muito competitivos para colocar uma pá no mar permite que esses ganhos de escala que a gente tem por ter uma fábrica muito grande sejam capturados por nós, sejam repassados de forma parcial para os clientes, que a gente consiga competir globalmente por conta disso. Maravilha. Eu quero trazer o Alex André aqui, que ele também tem perguntas aqui para você para participar aqui do nosso bate-papo, Bruno. Alex. Bruno, muito obrigado pela participação aqui no BMC Business. Trouxe uma pergunta aqui, falando sobre as expectativas da companhia. Quais são os impactos do novo centro de distribuição e da expansão Fabril da AERES? Boa tarde, Alex. Ótima pergunta. O centro de distribuição, como a gente vem crescendo, praticamente desde a fundação da empresa, todo ano a gente teve em obra. Então, para garantir que a gente continuasse crescendo sem perder eficiência no fluxo de materiais, a gente decidiu construir um centro de distribuição, com todo o material agora, ele vai ser entregue no único local dentro da fábrica, ele vai ser manuseado de uma forma mais otimizada e vai ser entregue para as linhas de produção também de uma forma otimizada. Então, basicamente, o centro de distribuição é algo que garante que a empresa continue a crescer mantendo todas as práticas de manufatura enxuta funcionando de forma otimizada. A expansão Fabril que a gente está fazendo, que a gente está chamando de P103, a AERES tem uma planta matriz, que a gente sempre chamou de P101, a gente adquiriu no meio do ano passado a P102, que fica a 5 km de distância apenas, então é mais uma extensão da própria unidade matriz. E agora a gente está fazendo a expansão que a gente chama de P103, é uma expansão bastante importante, a gente está aumentando de pouco mais de 100 mil metros quadrados para quase 150 mil metros quadrados de área Fabril, de prédio mesmo, de telhado. E essa expansão é bastante importante porque são prédios que já atendem, já estão adequados e otimizados para produtos com mais de 100 metros. Então, a gente inicia a utilização dessa expansão Fabril produzindo para cima e esgamesa, são pás de mais de 80 metros, mas todo o prédio, todo o entorno do prédio, todas as vias já são adequadas para produtos de categorias superiores. Então, a AELS já vem com essa expansão se preparando para atender o mercado que está por vir. Pela velocidade que o produto vem crescendo, a gente entende que ainda nessa década a gente tenha produtos com mais de 100 metros já sendo produzidos dentro da AELS. Obrigado, Bruno. Débora? Obrigada, Alex. Falando sobre essas expectativas, a gente acabou de falar sobre o Brasil estar caminhando para entrar numa temporada de seca, que a gente falou sobre isso logo no início, com esses níveis de reservatórios bem abaixo de água, o que deve demandar essa ativação da energia da termoelétrica, como você falou, pelo governo. Isso, claro, a gente sabe que as termoelétricas, por mais que sejam bens comuns aqui no país, possuem esse custo mais elevado de energia, bem alto, inclusive, impactam, claro, de maneira negativa o meio ambiente. Levando tudo isso em consideração, a necessidade de adquirir energia eólica através de uma nova rodada até de leilões acaba sendo urgente, isso não é de agora. Mas você falou, até citou um pouco de como que estava já a demanda por produto aqui no cenário local, mas quão relevante você acredita que está sendo hoje a geração eólica aqui no país? Que uma coisa a gente está vendo a demanda, outra coisa a gente está, a gente tem esse cenário agora no Brasil, inclusive essa notícia que estourou, inclusive hoje, mas como que o país está vendo essa importância aí da geração eólica? Recentemente, a matriz eólica superou 10% da base instalada na matriz brasileira. É importante lembrar que quando a AERES nasceu, em 2010, a gente tinha 1 gigawatt de energia eólica instalada no Brasil, hoje a gente já tem mais de 18, e a expectativa é que esse volume seja triplicado até 2030 aqui no Brasil. Então, o fato de termos hoje esses 18 gigawatt instalados de eólica permitiu que os reservatórios das hidrelétricas não fossem utilizados ainda mais do que já foram. Então, basicamente, a energia eólica é de fato estocável quando a gente está falando de uma matriz integrada como é a brasileira. Então, a energia eólica, uma vez gerada, ela tem que ser despachada para a rede, exceto quando a gente tem bateria, que é algo que ainda não é economicamente viável, mas que é bastante promissor, mas hoje toda a energia eólica gerada é despachada para a rede, e o operador nacional do sistema define o quanto que as hidrelétricas têm que operar para garantir a carga total. Então, basicamente, quanto mais energia eólica é gerada, menos água dos reservatórios das hidrelétricas a gente precisa usar. Então, a energia eólica é, na prática, estocada quando a gente fala de uma matriz integrada. Aumentar a potência eólica não é problema nenhum. A gente tem, de fato, um sistema bastante inteligente, o sistema é interligado, então ele suporta volumes muito maiores de energia eólica do que a gente tem hoje. E só por um nível de comparação, a que pé está o Brasil em relação ao mundo quanto a isso? O Brasil é um dos principais mercados do mundo. A gente largou tarde, como de costume, para vários setores da economia, a gente começa depois, infelizmente. Mas desde que o Brasil começou fortemente esse movimento de execução de leilões, o modelo de leilões do Brasil foi muito bem desenhado, inclusive é copiado em boa parte dos países que buscam geração de energia elétrica mais barata possível. E esse sistema de leilões permitiu, no primeiro momento, que a eólica tivesse uma introdução muito grande no mercado, por ser uma fonte competitiva e por vir ganhando competitividade ao longo do tempo. Então, hoje, mesmo sem subsídio algum, a eólica é, de longe, a fonte mais barata para o mercado brasileiro. Então, o volume de leilões, o volume de contratações de eólica deve continuar sendo, de longe, a fonte mais utilizada no Brasil, mais adicionada à matriz elétrica brasileira. E isso permite também que as termoelétricas sejam descomissionadas. Então, quando encerram os contratos das termoelétricas, o governo não precisa mais renovar esses contratos, dado que a gente tem uma introdução bastante importante de eólica no Brasil. Um outro ponto que deixou o mercado muito mais robusto, muito menos dependente da decisão das concessionárias de energia, é o mercado livre. Então, com o aumento da relevância do mercado livre, pelo fato da eólica ser muito mais competitiva do que as demais fontes, a gente vê um crescimento muito forte de contratações de eólica para o mercado livre, a AERES, inclusive, é um consumidor de energia no mercado livre, a gente compra energia renovável. Então, é um mercado que o Brasil passa a ser menos dependente dos leilões, é um mercado muito mais estável, é basicamente uma relação entre consumidores e produtores, e a gente entende que isso é muito mais saudável, porque a demanda é menos artificial, ela é uma demanda menos forçada e menos dependente de eventos pontuais ao longo do tempo. Agora, você falou um pouquinho já da presença, eu já te perguntei sobre isso, a presença da AERES no mercado global, mas vocês pensam, os Estados Unidos, inclusive, como sendo a principal demanda de vocês, mas vocês já pensam em uma expansão nesse mercado? Além da fábrica de paz, Débora, a gente também possui uma divisão de serviços, então a gente presta serviço de manutenção e reparo em aerogeradores, principalmente nas pazes, mas também em outros componentes. E eu falei isso porque nos Estados Unidos, a gente já tem, desde 2018, uma unidade dedicada à prestação de serviços, então quando a gente passou a exportar para o mercado americano volumes mais importantes, a gente decidiu abrir um escritório em Houston e passar a prover serviços de inspeção e reparo também para o mercado americano, que é um mercado muito mais maduro que o mercado brasileiro, tem uma frota de aerogeradores muito mais velha, que demanda, naturalmente, mais serviços do que o mercado brasileiro ainda. Sobre fabricação de paz fora do Brasil, como eu comentei no começo, a gente tem uma unidade de fabril muito grande, muito concentrada e muito eficiente. Então é muito difícil a gente competir em custos com a própria AERES se a gente abre uma unidade fora do Brasil. Isso não impede que se a gente tiver alguma condição de mercado, alguma condição de restrição, que um determinado mercado exija regras de conteúdo local, ou que dê benefícios significativos para quem produzir localmente, a AERES sim teria interesse em produzir fora do Brasil, caso a gente chegue junto com o cliente a conclusão de que é mais viável produzir em outra localidade do que continuar expandindo a planta atual. A gente não tem nem receio de continuar a expansão no estado do Ceará, a gente tem mão de obra bastante qualificada, a gente tem todas as condições que nos permitem produzir bastante, com bastante eficiência, e continuar crescendo na localidade atual. Começando a falar um pouquinho mais dessa questão ESG, o modelo de negócio da AERES, juntamente com a crescente demanda de investidores por empresas e soluções sustentáveis, é uma combinação poderosa, que torna a AERES muito bem posicionada para poder se beneficiar dessas tendências ESG ao redor do mundo. E vocês estão buscando constantemente, de forma natural, esse equilíbrio entre as atividades da companhia e o meio ambiente. Quais são as principais diretrizes ambientais hoje da AERES? Acho que você falou uma palavra que resume bastante o nosso comportamento sobre todas as práticas ESG. É natural. Então, até pouco tempo atrás, a gente nem usava esse termo ESG. Então, a gente sempre, de fato, desde o nascimento da companhia, a gente sempre se preocupou em garantir que a empresa continuasse perene e, para isso, a gente sempre soube que é necessário que todo mundo que é afetado pela operação da companhia seja bem atendido. Quando a gente olha a sociedade civil, quando a gente olha o meio ambiente, no fim das contas, a gente está olhando para as pessoas. A gente não cuida do meio ambiente, porque a gente acha bonito. A gente cuida do meio ambiente porque a gente entende que práticas corretas para a destinação de resíduos, para consumo de recursos naturais, são práticas que geram conforto para a humanidade. Então, se a gente não aplicar práticas corretas, a gente vai degradar o ambiente e o próprio ser humano vai sofrer com isso. Então, para a gente, sempre foi muito natural procurar as melhores soluções, tanto para descarte de resíduos, quando a gente olha do ponto de vista ambiental, talvez a atividade mais impactante da AERES seja descarte de resíduos. A fabricação de pás eólicas é muito pouco dependente de água, então são pouquíssimos os processos que utilizam água, boa parte é ar-condicionado, que utiliza a água nas torres de desfriamento. E, enquanto a energia elétrica, tirando a energia elétrica para o próprio ar-condicionado e a energia elétrica, basicamente, para os processos de fabriz, o consumo é relativamente baixo. Então, de longe, o nosso maior impacto está associado a resíduos e as práticas que a gente adota para a destinação de resíduos, mesmo sabendo que a gente pode enviar quase a totalidade dos resíduos para ATER, a gente prefere processos que sejam mais inteligentes e mais corretos e menos danosos ao ambiente. Então, boa parte dos resíduos que não são passíveis de reciclagem, a gente tem um processo bastante eficiente de separação e destinação, porque isso também é economicamente importante para a gente, a gente vende um volume importante de resíduos, e a gente entende que resíduos, o primeiro passo é evitar a geração, mas a gente tem algumas restrições porque muitos materiais aéreos compram com uma certa embalagem em certas dimensões em que o uso do produto final é diferente. Então, a gente precisa, é natural do processo gerado com o volume de resíduos. Tudo aquilo que a gente não consegue evitar de gerar de resíduos, a gente prefere destinar ou para reciclagem quando não possível, a gente destina para coprocessamento em fornos e cimenteiras. Então, é um processo que permite o descarte térmico do resíduo, então ele participa do processo de queima no forno da cimenteira. Boa parte dos nossos resíduos tem um potencial calorífico alto, que são resíduos de resinas, de produtos químicos que têm poder calorífico bastante alto, então economiza o uso de combustível nos fornos das cimenteiras, e os resíduos dessa queima fazem parte do produto final da própria cimenteira. Então, basicamente, do que a gente tem hoje de tecnologia, é o processo mais limpo do descarte dos resíduos que a gente gera, e aí um volume menor a gente acaba enviando para ter aquilo que a gente ainda não consegue separar de forma eficiente e destinar para as cimenteiras. Mas a meta é que a gente continue aumentando o percentual de resíduos que a gente envia para as cimenteiras, para que a gente tenha um impacto na geração de resíduos muito próximo de zero. Maravilha. Quero trazer de volta aqui o Alex André, ele também tem mais perguntas sobre essa questão ESG. Alex? Bruno, acho que é um outro ponto bem interessante é a geração de valor para a sociedade onde a AERES está. Então, se você puder comentar um pouquinho mais sobre os projetos onde a AERES atua, principalmente para o pessoal ali que mora próximo da região, para os funcionários, enfim, a geração de empregos, a capacidade ali de também abrir mão de obra qualificada e também a governança da companhia, ou seja, o patamar tanto de governança aqui da B3, mas também o borde da companhia, comentar um pouquinho mais sobre esses dois principais pontos que também englobam os princípios do ESG. Claro, perfeito, Alex. As ações principais que a gente desenvolve junto com as comunidades e muitas dessas ações são com serviços voluntariados dos próprios funcionários da AERES, são ações destinadas à educação. Então, a gente entende que não dá para fazer nada antes da gente atuar em educação. Então, é a prioridade número zero nossa, não tem discussão sobre isso. Então, boa parte das ações na comunidade, a gente reformou uma série de bibliotecas em colégios públicos no entorno da AERES. E o foco, além de ser em educação, o foco geográfico não é fazer projeto que tenha um impacto na mídia, que seja bonito, é um foco que seja de geração de valor de fato para as comunidades onde os nossos funcionários moram. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê funcionários chegar para a gente e falar assim, pô, teve feira de ciências lá na escola e meu filho apresentou um projeto de uma torre eólica, de um parque eólico. Então, a gente entende que o impacto está sendo positivo quando a gente vê essa admiração mútua. A gente vê que a comunidade gosta bastante da AERES e a gente trata as pessoas, isso sempre foi natural da gente, com bastante respeito, porque a gente sabe que, no fim das contas, isso vira engajamento, vira diferencial. Boa parte do que a gente tem de vantagem competitiva hoje, a gente sabe, a gente tem certeza que isso está associado ao grau de engajamento das pessoas. Então, elas produzem, elas trabalham na AERES porque elas gostam. É um trabalho, obviamente, braçal, a fabricação de parra é um trabalho bastante dependente de mão de obra. Então, ter métodos eficientes para cuidar das pessoas, programa de participação de lucros bem desenhado e que crie incentivos corretos, que alinhe os interesses dos funcionários com o interesse dos acionistas, a gente sempre foi muito importante. Quando a gente fala de governança, acho que a gente participou de um processo de IPO super rápido, basicamente porque, desde a fundação, a empresa sempre foi muito organizada, a gente sempre teve o cuidado de manter todas as relações bastante transparentes e bastante alinhadas quanto aos incentivos, aos interesses de cada parte. Com a abertura de capital, então, foi um processo bastante simples, no fim das contas, o processo todo de diligência para a abertura de capital ocorreu muito bem, o processo foi rápido. A gente hoje conta com um conselho de administração com cinco membros, sendo duas mulheres, e dois dos cinco conselheiros são independentes. Então, isso também favorece que a gente tenha discussões e deliberações no conselho que defendam os minoritários, hoje a AERES tem free float de pouco mais de 28%. Então, esse alinhamento de interesse, no fim das contas, todo mundo está buscando o mesmo resultado. Então, não faz sentido criar nenhum desequilíbrio entre bloco de controle e minoritários, está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. E essa transparência, o fato da gente conversar bastante com o mercado, o fato da gente, cada release que passa, a gente dar mais detalhes sobre a operação, a gente ter esse esforço de educar o mercado sobre como funciona a nossa operação, sobre como ler os nossos resultados. Isso, para a gente, é bastante importante. E ter práticas corretas, não só aquelas que estão escritas e que são regulatórias, mas ter um comportamento correto em todos os relacionamentos, para a gente, na prática, isso é ter governança. Não é aquilo que está no papel, é aquilo que a gente faz de verdade. Muito bacana, Bruno. Eu acho que ia emendar outra pergunta aqui, Débora, antes de passar aqui. Eu acho que o principal ponto que a gente conversa aqui com os investidores, sobre a AERES, é o retorno sobre capital investido, ou seja, principalmente quando a gente pega aqui o ROIC, da companhia, que é realmente muito elevado. Quais são as principais explicações que vocês conseguem entregar, ou seja, gerar muito valor além para a sociedade, como você acabou de falar, mas também para o acionista através dos projetos da AERES? Alex, isso foi algo que a gente desenhou desde o início, a forma como nós não desenvolvemos o produto, a AERES, ela fabrica um design feito pelo nosso cliente. Então, para conseguir ter o direito a ter margem, para ter o direito a criar valor sobre aquilo e ficar com esse valor, a AERES tem que ser melhor do que o próprio cliente quando ele fabrica. Então, o conceito nosso de precificação sempre utilizou o ROIC como única métrica. Então, nós não estamos preocupados, nunca estivemos preocupados com margens, mas sim com retorno sobre capital investido. Então, qualquer prática que o cliente tenha na relação de negociação, que nos permita, eventualmente, reduzir um pouco o capital investido, seja capital de giro ou até o próprio CAPEX da companhia, o cliente fica com um pedaço desse benefício, porque a gente vai dar um desconto suficiente para que o nosso retorno seja mantido. O fato do nosso retorno ser elevado, ser acima da média do mercado, ela decorre principalmente, do que eu já comentei anteriormente, da gente ter uma fábrica muito grande, processos bastante eficientes, que diluem custo fixo de uma forma eficiente, e o principal é engajamento. Fabricação é um material composto, ela permite muito retrabalho. Então, você pode produzir um produto com uma série de defeitos e depois retrabalhar esse produto para corrigir esses defeitos. Isso não participa da manufatura enxuta, isso não faz parte da filosofia de manufatura enxuta. Então, todos na era são alucinados por Lean Manufacturing, e a gente entende que ter pessoas engajadas e ter processos bem desenhados, tanto o processo de fabricação quanto o processo de inspeção, permite que a gente tenha um nível de desperdício muito baixo. Então, o consumo de matérias-primas, o consumo de matéria-prima tanto no processo normal quanto para reparar defeitos da AERES é menor do que a média de mercado. E é isso que resulta num retorno superior. Hoje, na estrutura de custo do produto para essas pás de 80 metros, a gente tem perto de 80% do custo do produto sendo matéria-prima. Então, ser eficiente no manuseio e gerar pouco desperdício de matéria-prima é o que nos cria esses pontos percentuais de margem acima das médias de mercado e que gera, por consequência, um retorno sobre o capital investido bastante importante. A precificação que eu comentei é sempre olhando o retorno sobre o capital investido. Então, se o cliente nos dá um ano a mais de contrato e é um ano onde a produção já está estabilizada, a gente pode compartilhar descontos com o cliente porque a gente sabe que a gente vai passar um período maior tendo retornos superiores aos médios do contrato. O primeiro ano de contrato, ele dói, ele machuca porque, de fato, é o período de curva de aprendizado. Então, a gente tem um volume de mão de obra muito alto para o volume de passe produzido. A gente tem um nível de desperdício de materiais maior, um custo da não qualidade maior do que o normal, mas depois que a gente estabiliza a produção, as margens e os retornos ficam nos níveis máximos e quanto mais tempo a gente passa nessa situação, melhor o retorno médio do contrato. E a gente pode, nesse caso, compartilhar parte desse benefício com o cliente para manter a Aérea competitiva e dar incentivo para o cliente continuar expandindo sua operação junto com a gente. Muito legal, Bruno. Acho que foi muito bem explicado. Muito obrigado. Agora, emendamos uma outra pergunta aqui. Como que você consegue correlacionar as notícias que estão saindo, principalmente que saíram ontem à noite, falando sobre essa questão de uma possível falta de energia aqui no Brasil, ou seja, a gente está pegando aqui dados meteorológicos, ou seja, 91 anos, em 91 anos que teve ou não teve, ou seja, tão pouca chuva no Brasil e cinco estados, inclusive aqui em São Paulo e Minas Gerais, também o Paraná, que estão sofrendo de uma forma muito drástica em relação a... Pode até falando, até cogitando em apagão e também ligando, pode até falar em questão de ligar termoelétricas. Em questão da AERES, o segmento de paz eólica, geração de energia eólica, na sua opinião, na matriz energética brasileira, pode compensar de certa parte um possível... um cenário que pode acontecer um cenário pior na matriz energética brasileira? Como que você consegue fazer esse comentário? Claro que vocês não estão diretamente ligados, mas como que você consegue passar essa leitura ao longo dos anos? Como isso pode ser mitigado, principalmente com a potencial de geração de energia eólica aqui no Brasil? É, Alex, quando a gente olha a matriz elétrica brasileira, a rota de crescimento dela não pode ser mais hidrelétrica, a gente sabe que o impacto ambiental de hidrelétricas de grande porte é gigantesco, então a possibilidade de aprovação de novas grandes hidrelétricas é perto de zero. Então toda rota de crescimento tem que ser com fontes... A gente entende que as fontes renováveis obviamente são muito mais inteligentes, muito mais interessantes e também porque hoje são as mais baratas. O papel da eólica aqui é basicamente crescer de forma bastante importante, tem a relevância na matriz elétrica nacional e não é só a eólica, no nosso cenário base de projeções, por exemplo, a fonte solar cresce até mais do que a eólica. A solar principalmente em geração distribuída, em grande escala a gente entende que a eólica continua sendo imbatível principalmente no Brasil. Então o aumento das renováveis é indispensável para a gente ter uma matriz elétrica mais segura, isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. A gente entende ainda que existe um potencial ainda adicional sobre esse boom de demanda que a gente deve ter pelas próximas décadas que está associado à fabricação de hidrogênio verde. Então os combustíveis fósseis, aqueles que não fazem parte da matriz elétrica, aqueles que são transportados, que são principalmente queimados dentro de veículos, eles podem ser substituídos por hidrogênio e a gente entende que o processo mais inteligente é gerar esse hidrogênio através de processos limpos, basicamente eletrólise usando como fonte de energia energias renováveis. Então o potencial eólico, o potencial solar é imenso, vai ser explorado, é algo que não tem volta, a AERES quer ser protagonista nesse cenário, o nosso core business não é exclusivamente setor elétrico, a empresa tem diversas competências, principalmente no processamento de materiais compostos, então existe uma série de produtos, principalmente no setor de transporte, onde a gente precisa de redução de peso bastante importante, para que as baterias permitam mais autonomia aos veículos, então a AERES não está só inserida no setor eólico, ela está avaliando sim novos produtos para novos mercados e a gente entende que nossa competência core de fabricação em material composto com baixo custo, com baixo desperdício, permite que a AERES cresça em diversas áreas de atuação, desde que todas elas sejam alinhadas com nossos objetivos, que é um mundo mais limpo, um mundo menos dependente de fontes combustíveis, menos dependente de estruturas políticas, então essa geração de energia, onde boa parte do custo está concentrado na instalação, não fica exposto à compra de combustíveis ou qualquer conflito que venha a existir, isso é muito mais inteligente, muito mais interessante para a humanidade, então essa rota de desenvolvimento é que a gente acredita que a gente vai seguir nos próximos anos. Muito obrigado, Bruno, muito bem esclarecido. Débora, fica aí as perguntas. Obrigada, Alex. Eu quero trazer agora aqui, Bruno, para você, primeiro alguns elogios aqui já do pessoal que está no chat aqui, já assistindo, acompanhando aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, então olha, já tem gente aqui deixando recadinho, deixando dúvidas também, perguntas, olha só, o Jonas está dizendo assim, Jonas Rosa diz, essa empresa promete, o Café com Trade diz assim, a AERES, estou otimista com papel, não me decepciona, daí a gente tem aqui, o Jonas está perguntando o seguinte, vocês estudam um produto alternativo à paz para a energia eólica? Existe algo sobre isso? É o risco? Sim, estudamos. É algo que a gente não está com um grau de maturidade suficiente para tornar público, para divulgar o mercado, mas sim, é de interesse e existem estudos, principalmente dentro da área de inovação da nossa diretoria de tecnologia, para que a gente venha a produzir produtos que permitam, que não comentei, transportes mais eficientes, geração basicamente de produtos que são produtos estruturais, mas que tem peso muito menor do que materiais metálicos, então aumenta a eficiência em qualquer que seja atividade, principalmente atividade de transporte. Maravilha, perfeito, aliás, tendo qualquer novidade, já avisa aqui para a gente, para vir aqui no Business e contar para todo mundo ao vivo. Olha só, o Kevin está dizendo o seguinte, gostei, a Aérez mudou o seu perfil de dívida no último trimestre. O Hélio está dizendo o seguinte, Bruno, boa tarde, o Nordeste vem crescendo muito com energia solar e eólica, mas nos últimos anos, pelo menos na região do Vale do São Francisco, deu uma estagnada, gostaria de ouvir a sua opinião, foi o Hélio Batista. É, a instalação de parques eólicos, Débora, ela é muito mais um, é um processo que não é de curtíssimo prazo, então, os parques, eles são desenvolvidos por alguns anos, tanto a negociação sobre o uso da terra, licenças ambientais, medição de vento, então, é um processo bom e para que seja instalado um parque eólico, que eu comentei, ou ele é um mercado regulado, então, ou ele participa de um leilão e é contratado, ou no mercado livre, o empreendedor decide instalar um parque eólico e passa a oferecer essa energia para os consumidores finais, para os grandes consumidores de energia que podem comprar no livre. Então, sobre estagnação, eu entendo que é muito mais um, algo pontual, algo que deve se resolver com o tempo, e se ele, se ele estiver vendo parques eólicos na região onde ele vive, é natural que mais parques sejam instalados, porque o potencial eólico, ele não é, ele não acontece num ponto só, né, ele é distribuído, então, regiões onde venta bastante, onde o vento é de boa qualidade, que a gente fala, são regiões que, que o crescimento da eólica vai continuar acontecendo nessas regiões. sobre o perfil da dívida, a gente, de fato, fez algumas operações bastante importantes no primeiro trimestre desse ano, a gente reduziu bastante o custo médio da dívida, a gente antecipou o pagamento de dívidas que foram captadas durante a pandemia, então, a empresa estava crescendo bastante, o câmbio subiu bastante, então, nossa necessidade de capital de giro também aumentou nesse período, então, a gente precisou tomar mais dívidas do que a gente tinha previsto antes da pandemia, essas dívidas foram, obviamente tomadas por um custo um pouco acima do normal. Então, quando fizemos o processo de IPO e tivemos a oportunidade de reestruturar todas essas dívidas, fizemos algumas captações importantes para reduzir o custo da dívida e também para alongar o prazo médio da dívida, para dar mais tranquilidade, mais segurança e permitir que a gente continue fazendo investimentos que criam mais valor para a companhia. Perfeito, olha, não param de chegar perguntas aqui, inclusive, o Douglas está dizendo assim, qual que é a preocupação, voltando para uma questão mais de governança, qual que é a preocupação da empresa com a saúde dos trabalhadores? Nós, obviamente, além de cumprir toda a legislação, a gente ouve bastante trabalhador e a gente sempre avalia os processos de fabricação, então, todo o processo que não basta adequar o risco ao risco aceitável, a gente também tem que olhar satisfação, de fato, do funcionário, toda a parte ergonômica, não só aquela prevista em legislação, então, é um processo contínuo e, mas, o principal, é um processo de ouvir o funcionário, o que a gente pode fazer, o que a alta gestão da empresa pode fazer para melhorar as condições de trabalho. Então, isso não é simplesmente altruísta, isso é, de fato, porque quanto melhor a gente faz esse processo, mais retorno a gente tem da atividade, um profissional satisfeito, um profissional que está contente, que está ali, que está sendo ouvido, que está sendo atendido, é um profissional que produz muito melhor. Aí, o Kevin, o Kevin está aqui comentando que o projeto de infraestrutura do Biden pode fazer a receita líquida da Eris bombar, que ele acredita nisso e, realmente, a gente sabe que tem um projeto aí, promissor, se encaminhando pela frente, como que estão as expectativas de vocês quanto a isso? É, os Estados Unidos, ele sempre foi um mercado importante para a gente, ele vai ganhar ainda mais relevância com essa nova política do Biden, a gente vem avaliando isso de perto, não é algo que acontece da noite para o dia, principalmente porque, uma vez definidas as regras para esse aumento significativo de volume de instalação de aórica nos Estados Unidos, as utilities, as empresas que geram energia nos Estados Unidos vão acionar os nossos clientes, os nossos clientes vão, então, acionar elas. Então, é um processo que não é super rápido, mas que a gente tem bastante segurança que vai acontecer e alguns dos nossos clientes, de fato, já vêm nos procurando e discutindo aumentos de volume em decorrência da promessa dos Estados Unidos de aumentar bastante o volume de instalações anuais. Perfeito. E aí tem duas perguntas aqui, só para poder a gente encerrar nosso papo aqui do Carlos Alberto. Uma, não sei se você vai conseguir responder, porque eu acredito que possa estar em estudo, mas ele diz o seguinte, a AERES estuda entrar no mercado de baterias elétricas mais eficientes do que as existentes, baterias mais leves e eficientes, no caso, o que ele diz? Não sei se você pode responder alguma coisa quanto a isso. E a outra pergunta dele é, a AERES possui uma política de RED já contra a variação cambial? Sobre a primeira pergunta, de fato, a gente não pode comentar nada sobre esse tema no momento. Sobre a política de RED cambial, a gente tem, obviamente, compras importantes em moeda estrangeira, boa parte dos materiais que a gente usa na produção são precificados em moeda estrangeira, mesmo quando adquiridos no Brasil, e boa parte do nosso preço de venda também depende de moeda estrangeira. Então, a gente converte esse preço, quando vende para o Brasil, converte a componente do preço em dólar para reais, quando exporta, converte a componente em reais para dólar. Então, existe um RED natural que é repassado ao cliente, ou seja, tudo que a gente tem de variação cambial acaba, se o real perde força, a nossa receita cresce e o nosso custo também cresce. Por isso que é importante a gente precificar por retorno e não por margem. Certo? Agora, esse repasse para o cliente, ele pode ter um descasamento temporal. Então, o que a gente faz na prática é semanalmente contratar operações de NDF, operações de derivativos, que a gente garante que as compras e vendas em moeda estrangeira, mesmo quando em prazos diferentes, usem como referência a mesma curva futura de cada moeda. Então, isso permite que qualquer variação cambial ela seja compensada e isso proteja a capacidade da aérea de gerar retornos. Então, não estamos, de fato, preocupados em manter níveis de margem ou aumentar margens. O câmbio pode, de fato, afetar positivo ou negativamente os nossos percentuais de margem e o que a gente busca é proteção sobre o retorno sobre o capital investido da companhia. Bom, ainda tem mais dúvidas chegando por aqui, mas eu vou ter que encerrar que já está chegando aqui no tempo aqui já do nosso papo. Bruno, eu quero muito agradecer a presença aqui da Aérea com a gente. Vocês terão sempre portas abertas aqui no BMC Business. Qualquer novidade que a companhia tenha, queiram falar e eu acho que acredito que esse pode ser um canal mais direto de realmente bater esse papo, tirar essas dúvidas diretamente aqui com os investidores que estão aqui mandando perguntas o tempo inteiro, mas acredito também que possa de qualquer forma também falar diretamente com vocês para poder tirar qualquer dúvida. Então, muito obrigada pela sua companhia. Espero vocês aqui, a Aérea, sempre presente aqui na BMC. Pode contar com a gente, Débora. Muito obrigado e bom fim de semana. Até uma próxima então, Bruno. Pois é, esse foi aí o Bruno Lolle, diretor de planejamento de relações com investidores da Aérea. Um ótimo papo aí sobre o setor que deve continuar com crescimento recorde, nos próximos cinco anos. E agora a gente vai conversar um pouco aqui com analista de bens e capital e também de transpostos da SUSP, Lucas Lai, que já está aqui com a gente, já está ao vivo. Lucas, seja sempre muito bem-vindo aqui. Bem-vindo aqui ao BMC Business. Opa, boa tarde, Débora. Obrigado pelo convite e um prazer aqui falar um pouco sobre a Aérea. Acho que o Lolle já deu uma baita introdução aqui sobre a empresa, mas um prazer falar um pouco sobre a nossa visão e expectativa aqui para a Aérea. Pois é, exatamente, é isso que eu quero ouvir. Já começar falando como vocês estão vendo aí os principais drivers da companhia, que você fale um pouquinho mais sobre isso, aí dos principais drivers para o papel. Eu acho que quando a gente pensa na Aérea, a gente tem dois temas muito bem definidos em mente, que acho que a questão de crescimento, dado toda essa exposição que ela tem ao setor eólico, essa migração de combustíveis fósseis para essa matriz energética voltada às renováveis, e tem a questão do retorno também, uma empresa que apresenta níveis de rentabilidade bastante altos, e a gente vê esse nível estrutural alto de retorno como importante driver de valor aqui para a Aérea na nossa visão. Então, acho que o Loli já falou alguns pontos, mas acho que como, pensando em driver, acho que quebrando em crescimento e retorno, a gente acredita que com essa migração das fontes fósseis para renováveis, isso cria cada vez mais um mercado grande a ser endereçado pela AERES, além do ponto de aumento de tendência de terceirização das pás eólicas pelos produtores de turbina. E olhando para o lado micro, como que a AERES está posicionada nesse ponto, a gente vê que, pegando os dados dos últimos 12 meses, ela produziu ali algo em torno de 3.4 gigawatts em produção de pás equivalentes, sendo que ela tem uma capacidade hoje de mais ou menos 9 gigawatts depois do processo de expansão que ela vem fazendo. Então, você tem uma capacidade ociosa grande, de forma que te permita absorver esse crescimento futuro de demanda. Então, a gente fica confortável em relação ao crescimento. E o outro drive importante, que é a questão de retorno, eu acho que quando a gente olha os dados do primeiro TRI, a AERES acho que mostrou bem ali um ponto que o mercado estava um pouco ainda confuso em relação a como funciona o nível de rentabilidade dentro do ciclo de produção. Oi, Lucas, acho que a gente perdeu aqui um pouco o sinal do Lucas, eu não sei se ele consegue me ouvir, Lucas, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Está, consegue me ouvir? Consigo te ouvir, estão me ouvindo agora? Agora sim, tinha caído um pouquinho aqui o seu sinal? Podemos continuar então? acho que é o problema do home office aqui, mas vamos lá. Não tem problema, imagina isso, não é problema, o home office na verdade ultimamente tem sido uma solução, se a gente parar para poder pensar. Bom, mas continuando, vamos continuar nosso papo então por aqui, vamos falar um pouquinho sobre a precificação do case, quais são os maiores riscos aí na tua análise em relação ao case AERES? É, a gente vê que assim, depois do IPO, pensando em como que o mercado tem precificado a AERES, eu acho que logo depois do IPO você teve um fator muito positivo ali que foi a eleição do Biden e confirmando ali todas as perspectivas que ele tem favorável a descarbonização, todo esse momento que se criou ali para o setor de renováveis, mas ali a partir de janeiro a gente viu uma performance mais negativa do papel, e eu diria que foram dois grandes fatores que justificam essa performance negativa a partir de janeiro ali. Eu acho que teve um ponto que o mercado não tinha de maneira tão clara a dinâmica de rentabilidade do ciclo de produção, então a gente viu algumas revisões para baixo nas expectativas de métricas financeiras ao longo desses últimos meses, muito por conta na minha visão dessa falta de claridade nos níveis de rentabilidade ao longo do ciclo, então a gente viu margens ainda pressionadas ali no quarto e no primeiro tri por conta de mais moldes não maduros, de moldes em níveis pré-operacionais que impactam o nível de rentabilidade, e isso fez com que o mercado ajustasse um pouco as expectativas que estavam mais otimistas a primeiro momento. E um outro fator é que a gente viu um aumento significativo da taxa livre de risco norte-americana que é usada como referência na avaliação das empresas, no valuation das empresas, então como essa taxa veio subindo, a gente vê papéis principalmente expostos a crescimento, que tem uma exposição maior a crescimento sofrendo um pouco mais, então a gente viu a AERIS sofrendo nesse período, mas não só a AERIS, a própria TPI, que é a principal competidora deles também, teve uma performance negativa, a Vestas, a WEG, por exemplo, então a gente acredita que em termos de precificação do case, foram esses principais fatores que justificam tanto a alta ali no começo, quanto a baixa a partir de janeiro. eu quero trazer o Alex André, que ele também tem perguntas aqui para participar desse nosso papo, Alex. Muito obrigado, Débora, pelo espaço. Duas principais perguntas, querendo saber hoje sobre a AERIS, qual é o principal diferencial competitivo da companhia? E falando de múltiplos, como que a companhia vem sendo precificada pelo mercado? Perfeito. Em relação a diferencial competitivo, indo um pouco na onda do Loli também na conversa anterior, mas acho que tem o fator da produção estar centralizada ali na planta em PSEM, então tem uma localização bastante estratégica, com uma proximidade ali ao mercado doméstico e também uma proximidade ao porto ali de PSEM, que facilita tanto as exportações das PAS que são expostas ao mercado externo, quanto a importação de matéria-prima. Então isso cria uma vantagem competitiva geográfica para a AERIS e tem a questão do nível de qualidade ser realmente bem alto. O Loli citou até que não tem devolução, você não tem recall, que a gente chama no histórico da AERIS e o que dificulta a decisão de um cliente, por exemplo, deixar de produzir com a AERIS. Então se cria uma barreira de entrada bastante importante com esse nível alto de qualidade que a AERIS apresenta. E acho que um outro diferencial competitivo é que ela tem já, pensando em risco, acho que um risco que a gente sempre ouve de investidor é a questão dela estar concentrada em poucos clientes. Isso é um risco inerente ao setor, é um setor que realmente tem poucos players que fazem as turbinas, mas o ponto dela ter a carteira já construída com os principais é um fator bastante positivo aqui, que mitiga parte desse risco de concentração de carteira. Em relação a múltiplos que o Alex perguntou, quando a gente olha para dados de mercado, a expectativa de mercado, a gente vê a AERIS negociando um múltiplo preço-lucro, um múltiplo PL de 35 vezes em 2021, que não parece a primeiro momento barato, mas quando a gente olha para 2022, a gente vê esse múltiplo contraindo para 21 vezes, refletindo as altas expectativas de crescimento para a empresa. Dois pontos em relação a esse múltiplo de 21 vezes em 2022. A gente acredita que como é uma empresa que tem altas expectativas de crescimento e roda num patamar de ROIC, de retorno estrutural bastante alto, esse múltiplo tem justificativa para ser alto, em torno de 25 a 30 vezes. E quando a gente compara com outros players do setor, por exemplo, TPI, que é o principal competidor, negocia 27 vezes lucro em 2022, Vestas, 30 vezes, Simis Gamesa, 36 vezes. Então, é um setor que apresenta múltiplos altos. Então, por mais que pareça caro a primeiro momento, esse múltiplo de 35 vezes em 2021, a gente acredita que tem potencial dado essa perspectiva alta de crescimento, além desse nível de retorno bem alto que a gente vê como estrutural para o case aqui também. Muito obrigado, Lucas. Débora. É isso aí. Agora, falando um pouco sobre múltiplos, como que a companhia vem sendo precificada pelo mercado? Eu acho que vai em linha com aqueles pontos que eu tinha citado anteriormente. Acho que ela tem essa questão de revisão para baixo das expectativas ali depois do quarto tri e mais em relação ao quarto trimestre. Acho que as estimativas estavam um pouco mais otimistas. Então, acho que a baixa a partir de janeiro parcialmente reflete essa revisão para baixo das expectativas e isso está refletido no múltiplo. Você múltiplo no final é um numerador que é o preço do valor de mercado da ação pela expectativa futura de lucro. se você tem revisões para baixo nas expectativas de lucro e mantém o múltiplo o preço da ação cai. Então, acho que tem refletido parcialmente essa dinâmica. Deixa eu só trazer uma pergunta aqui do chat para você que o pessoal está trazendo aqui que é o Marco Antônio Castelo que está assistindo a gente. Ele fala assim, como que a XP considera a evolução da geração de caixa principalmente operacional nesse e nos próximos anos? Não, perfeito. Quando a gente olha a alavancagem a gente vê que do quarto tri ali do fechamento do ano de 2020 para o primeiro tri de 2021 teve um aumento no nível de alavancagem de 1.9 vezes o EBITDA da empresa para 2.4 e a gente vê isso bastante parte de um reflexo do fim do ciclo de investimentos em expansão de capacidade na planta. Então, para frente, como grande parte do investimento em expansão de capacidade já foi realizado e à medida que a empresa continue crescendo o receita consequentemente EBITDA e geração de caixa a gente acredita que esses níveis de alavancagem devem diminuir e justamente refletindo essa maior geração de caixa à medida que ela cresça. E sobre a estrutura de capital da companhia como que vocês estão vendo? Eu acho que um fator importante foi justamente a emissão que o Loli mencionou anteriormente mas a empresa fez uma emissão de 600 milhões de reais a CDI mais 2.9% e isso além de dar mais prazo porque é uma dívida que vai até 2026 se eu não estou enganado ela reduz o custo de financiamento consolidado da companhia. Então isso atrelado a uma alavancagem que a gente espera que diminua progressivamente ao longo dos próximos anos refletindo esses investimentos já realizados em expansão de capacidade a gente acredita que a estrutura de capital está saudável com essa redução no custo da dívida e com esses níveis de alavancagem que devem progressivamente sendo reduzidos. Maravilha que bom poder contar com você aqui trazendo uma visão tanto a sua como da XP sobre esse case e sobre a Aelis espero contar sempre com a presença de vocês aqui no BMC Business até uma próxima então tá Lucas? Obrigado pelo convite fico à disposição foi um prazer aqui falar com vocês sobre a Aelis e a nossa visão obrigado de novo Maravilha até uma próxima esse foi o Lucas Lague que é na lista de bens de capital e transporte da XP e agora a gente vai continuar falando de resultados dessa primeira temporada de balanços aqui de 2021 hoje começando pela LocalWeb que conseguiu recentemente inclusive aliás pelo Cade aprovação da compra da plataforma de pagamentos pague certo sem nenhuma restrição como quero saber agora como é que foi o primeiro trimestre da LocalWeb aliás a gente já bateu um papo aqui com eles né Alex foi bastante interessante inclusive para quem acompanha aqui o BMC Business já estava muito bem ligado nisso né é isso mesmo Débora a gente falou com o CFO da companhia com os diretores da LocalWeb que foi bem interessante depois dessa notícia Débora o papel reagiu muito bem para quem acompanha ou seja tem muitos investidores que acompanham o papel que é acionista de LocalWeb e ficou muito eufórico depois dessa aprovação que também traz a companhia indo para outros nichos de mercado como a própria LocalWeb falou aqui no BMC Business como a Débora comentou se você não acompanhou está salvo aqui nos destaques aqui do BMC Business aqui no YouTube então vamos lá vamos falar dos destaques do primeiro tri relembrando um pouquinho do resultado de LocalWeb então a gente tem o primeiro slide aqui vou colocar na tela os destaques do primeiro trimestre da companhia o que eles destacam como crescimento ou seja como principal ponto de atenção primeiro tem um crescimento de 186% na receita do crescimento de e-commerce que é um crescimento que vem sendo muito alinhado de 3 dígitos de crescimento uma receita de assinatura que cresce quase 155% referente ao primeiro tri de 2020 uma receita do ecossistema que cresce mais de 209% quase 210% referente ao primeiro tri e a companhia coloca uma forte expansão na aquisição de novos clientes ao longo de todo o trimestre com recorde histórico no segmento de e-commerce lembrando que o CAC deles o custo de aquisição do cliente vem ficando muito baixo em relação ao ganho de escala também eles colocam aqui um aumento de 22% na base de clientes entre dezembro de 2020 e março de 2021 um crescimento de 44,4% na adição de novas lojas em comparação com o quarto tri de 2020 um forte crescimento orgânico do TPV de 129,9% empresas adquiridas apresentaram uma excelente performance no primeiro trimestre de 2021 e também a companhia para quem conhece a Débora falou da última aquisição mas a companhia ela cresce muito inorganicamente então o M&A na veia da companhia ela cresce com avanço na agenda de aquisições foram 5 aquisições year to date o Bling foi o último uma grande aquisição desde o último fato relevante da companhia que trouxe agora com a última notícia da Débora que também claro foi bem depois do fechamento do primeiro tri e também o ARR que é a fala da receita recorrente adquirido a gente está falando de 172 milhões de reais é um crescimento de 135,2% de crescimento inorgânico versus 2020 agora no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre o segmento de e-commerce como cresceu de forma bem recorde olha que interessante o aumento do primeiro tri para o segundo tri e agora para o primeiro trimestre de 2021 crescimento de quase 200% beirando aqui os 190% esse crescimento é apresentado basicamente pelo aumento substancial das duas fontes de receita no segmento de e-commerce que é a receita de assinatura de plataforma que cresceu quase 155% e a receita de ecossistema quase 210% chegando em mais de 65,4 milhões de reais então um crescimento muito forte e aqui a companhia traz uma robusta evolução de vendas e também no próximo slide aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre base de clientes então no gráfico a gente apresenta a forte expansão da base de clientes que vem aumentando mais de 22% chegando em torno de 3 vezes em março de 2021 comparando aqui principalmente com o dezembro de 2020 de dezembro de 2019 e janeiro de 2019 e eles continuam aumentando os esforços de marketing com um crescimento sustentável no volume de adição de novas lojas e com recorde também de adição das novas lojas um crescimento de quase 140% referente ao primeiro tri de 2021 com o tri de 2020 e o primeiro tri de 2021 com o quarto tri um crescimento de 44,4% e os leads capturados na escola de e-commerce foram recordes no mês de março atingindo mais que o dobro da média no ano anterior agora passando para o próximo slide a gente vai falar da plataforma agnóstica integrada com ferramentas de mercado eles tem um conteúdo chamado escola e-commerce como a gente comentou ali a captação de lead muito forte que tem mais de 2 mil artigos eles fizeram aí um crescimento muito forte também com o completo ecossistema de e-commerce de PMS ou seja pequenas e médias empresas do Brasil integrando mais de 437 integrações meios de pagamento são 10 vendas são 32 atendimentos são 3 sistema de RP são mais de 300 comparador de preço são 2 e-mail de marketing são 5 integrações marketing são 19 integrações logística 24 hubs marketplace publicidade de inteligência e também por fim análise de risco então é uma plataforma muito consolidada e ao mesmo tempo traz um ecossistema muito vasto para o consumidor ou seja o lojista ou seja que integra o ecossistema da local web e agora no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre um ecossistema esse ecossistema mesmo ou seja promovido aí principalmente para ajudar os clientes na jornada dele do e-commerce que traz dois importantes fatores de receita que compõem o crescimento de e-commerce primeira receita de assinatura e a outra de ecossistema como a gente comentou que integra toda essa cadeia ou seja desde o ERP ali do Bling também teve a gestão de subscrições e cobranças de recorrente da Vinde integração de marketplace da Ideres junto com o Store em Store ou seja a loja dentro da loja meio de pagamento do IAP o PDV com C-Plug o melhor envio com a integração da logística com geração de lead e conversão com o social Minix e também a gestão de mídias sociais da Etos então tem um ecossistema muito completo da local web para ajudar também o logista ou seja o pequeno médio empresário a integrar toda a sua cadeia dentro do e-commerce e agora também falando um pouquinho mais sobre isso a gente traz aqui o BeOnline o SaaS o crescimento em todas as operações tanto a gente pega aqui o Bulk de PMS e também do Bulk da Nextus basicamente crescendo mais de 23% e também da Nextus crescendo quase 17% e a receita de SaaS cresceu mais de 30% no primeiro trimestre de 2020 para 37,5% no primeiro trimestre de 2021 dentro do segmento do BeOnline SaaS e o Delivery Direto que é a base de clientes mais do que dobrou desde a aquisição em dezembro de 2019 crescendo mais de 150% agora no próximo slide a gente traz aqui falando um pouco mais sobre excelentes crescimentos a companhia trouxe ali com captura de sinergia então pegando aqui todos os principais pontos ou seja aquelas companhias que eu falei ali naquele gráfico ali de pizza ou seja que integra todas as empresas adquiridas primeiro a melhor envio teve 400% de aumento de etiquetas emitidas também no melhor envio 432% no aumento do número de clientes o JMV também cresceu no e-commerce mais de 117% e o crescimento da receita de Samurai crescendo 93% falando da IDERIS crescendo 104% o número de clientes e também receita líquida crescendo 176% do IDERIS e também o TPV da Vindy crescendo 59% e também o crescimento da DOCA crescendo 231% devido a alta sinergia das operações adquiridas o modelo de aquisição também traz aí um processo de integração que é possível ver expressivos resultados em muitas dessas operações como a gente comentou aqui agora que são os números do primeiro trimestre de 2021 comparando com o primeiro trimestre de 2020 para entender um pouco mais sobre essas adquiridas a gente traz aqui no próximo slide a parte de investimentos então a gente vê aqui tanto o RRR adquirido de 172 milhões de reais um crescimento de 32,2% mais o crescimento orgânico das adquiridas mais o crescimento orgânico da operação da base então a gente vê aqui as companhias adquiridas e a gente vê aqui o RRR de cada uma ou seja a mais superior aqui a gente consegue observar aqui a gente vê a melhor envio 40 milhões de reais a Vid com 34 milhões de reais e a Bling claro uma das maiores aquisições a gente não pode deixar de falar com 60 milhões de reais que supera aqui a questão de RRR agora no próximo slide a gente fala um pouquinho mais sobre as características que eles buscam nas aquisições ou seja o Alex o que a LocalWeb enxerga quando ela vai fazer uma aquisição o que faz sentido o que não faz sentido então eles estão dizendo aqui basicamente nesse slide aqui então a característica mais comum que eles procuram nas aquisições de potencial de M&A primeira receita recorrente ou seja a empresa tem uma receita recorrente sólida sim já passou já ticou ou seja já passou no filtro qual o próximo ponto os produtos que essa empresa possui já são consolidados pelo mercado se sim vamos para o outro ponto potencial de cross-cell e up-cell ou seja sinergia com o ecossistema da plataforma tem sinergia? tem e no final retenção de talentos então a companhia no total ela mapeou mais de 1900 empresas dos quais ela já fez uma peneira que caiu aqui para a companhia as alvo um número menor de 123 sobre a análise 35 empresas e mais avançado ainda que é o memorando de entendimento mais de 11 assinados ou em negociação então pode sair mais M&A isso que a companhia consegue crescer de forma muito rápida e também de uma forma muito sinérgica e muito efetiva e essas sinergias integrações que a gente vem comentando aqui a gente vai trazer no próximo slide ou seja qual etapa que está em toda essa transição então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso delivery direto com IAP uma integração que já está rodando a Vind com IAP também está rodando o Etos com Bionline SAS também já está rodando e a delivery direto com Cplug também o que está acontecendo agora o beta ou seja o que está ali pilotando o Ideas com Tricorp está andando o Etos com Tricorp também está andando o Melhor Envio com IAP também está com beta em andamento e a Doca com o Ideas e Melhor Envio também com beta em andamento o que vai ter lançamentos ao longo do ano Social Miner com Trial lançamento em junho também com a Ideas lançamento em agosto a Credesfera também com lançamento em junho e também Melhor Envio lançamento em julho agora passando aqui rapidinho sobre dados consolidados da companhia a gente tem aqui diversos números como receita líquida crescendo mais de 53,9% a receita líquida de e-commerce crescendo mais de 186% receita do GMV e de e-commerce crescendo 116,6% pro forma de 4,2 bilhões de reais o TPV de IAP no primeiro tri chegando mais de 565,3 milhões de reais em crescimento de 129,9% o crescimento da geração de caixa operacional ajustado o EBITDA crescendo 85,6% e também colocando aqui em relação ao primeiro trimestre de 2021 a gente tem uma geração de caixa de 14,6 milhões de reais uma posição de caixa líquido de mais de 2 bilhões de reais tá bom? agora indo pra outro ponto explorando um pouquinho mais sobre isso como a gente comentou nessa tabela a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso então a gente tem o dado consolidado da receita líquida tanto do e-commerce e tanto do Bionline SaaS crescendo tanto 17% no SaaS e no e-commerce crescendo mais 186% pela receita de ecossistema e assinatura como a gente já frisou algumas vezes aqui e a base de clientes na base do Bionline SaaS crescendo 8% que traz a receita líquida consolidada crescendo quase 54% superando 160,9 milhões de reais no próximo slide destrinchando o EBITDA né o geração de caixa operacional a gente tem aqui as três principais vertentes consolidado o e-commerce e o Bionline SaaS então a gente vê aqui no consolidado crescendo quase 45% o e-commerce né o e-commerce crescendo quase 86% 17,5 milhões de reais e o Bionline SaaS crescendo 20,6% a 19,1 bilhões de reais no primeiro trimestre tá uma margem claro de 19,9 antes de 19,3 do trimestre anterior agora colocando um pouquinho mais sobre a margem EBITDA da ajustada né colocando os impactos adquiridos consegue ver que o EBITDA a margem EBITDA do orgânico chega em torno de 42,5% no e-commerce no consolidado de 28% e no Bionline SaaS chegando em 21,3% trazendo expansão das margens orgânicas em todas as comparações e também claro das operações então a gente vê aqui primeiro trimestre de 2020 2021 apresentando melhoria tanto desses dois anos aqui no mesmo nível de comparação com o trimestre agora falando um pouco mais sobre o lucro líquido ajustado a gente tem aqui no próximo slide recomposição do lucro líquido nessa tabela a gente vê um aumento de quase 80% 78,4% chegando em 9 milhões de reais que traz aí uma expansão de 0,8 pontos percentuais da margem líquida basicamente aqui por alguns pontos que a gente consegue trazer aqui basicamente nessa tabela ou seja a gente tem aqui os principais pontos como a amortização de tangíveis e ajuste de valor presente do layout de aquisições chegando aqui um pouco mais de um crescimento de quase 1.000% ou seja é basicamente em relação aqui das novas aquisições da companhia e também falando de caixa como a gente comentou ali anteriormente a gente não pode esquecer no próximo slide a gente tem aqui o saldo de caixa que passa 2,4 bi tem os empréstimos ou seja tirando aqui 46,4 milhões de reais chega num caixa líquido de 2,366 bilhões tirando o arrendamento com o ajuste do IFRS 16 chega num caixa líquido com esse ajuste de 2,292 bilhões de reais e os recursos de caixa continuarão sendo essencialmente utilizados para onde? para aquisições então é o que a companhia sabe fazer e no último slide a gente tem aqui o posicionamento estratégico da LocalWeb a LocalWeb ela traz aqui uma liderança estratégica de produtos que faz que a margem aumente ou seja ela fica mais lucrativa mesmo o crescimento dos investimentos de marketing ou seja o investimento ele pressiona a margem mas mesmo assim eles vão fazer aí de uma forma que essa liderança estratégica traga aí um conceito de union takes all ou seja o melhor o maior o mais integrado da cadeia do sistema do e-commerce no brasileiro traga uma preferência para o consumidor e com essa preferência ele consegue passar um preço uma margem maior para o cliente aqui a gente tem um recorde de vendas em todas as operações independente do contexto econômico crescimento de toda a operação acima dos indicadores do mercado operação do e-commerce ganhando espaço dentro do grupo devido ao crescimento exponencial a pandemia promoveu muito sobre isso esse ponto o mais completo sistema de e-commerce para PMS do Brasil isso que a LocalWeb coloca como grande destaque o core business da companhia que ficou cada vez mais presente também a construção de completa oferta de serviços financeiros como a Debra comentou aí na última aquisição subadquirência recorrência sistema de gestão e crédito e processo consolidado de aquisições de novas empresas com pipeline constantemente renovado para novas oportunidades lembrando que a companhia falou com mais de 1.900 empresas estava estudando uma área específica para a Maynei e por último a gente tem um processo interno de integração de empresas adquiridas que já apresenta fortes resultados como a gente comentou ali aquele gráfico de margem ebítida das adquiridas então é isso Debra comentando aqui um pouquinho mais sobre a LocalWeb resultados muito fortes refletindo aí pelo momento do e-commerce Exatamente isso e aí trouxemos também todos os detalhes aí naquela entrevista que foi incrível para quem perdeu como você falou é só ir na nossa playlist aqui do business no nosso canal aqui do YouTube que vocês vão conseguir conferir tudo nos mínimos detalhes agora vamos falar dos números desse primeiro trimestre da Bmob Alex que é conhecida aí no mercado como a Netflix dos aplicativos e dos jogos a Bmob que já realizou que realizou recentemente o IPO em fevereiro desse ano girou um grande burburinho entre os investidores além claro das expectativas de valorização entre os analistas na época né Alex é isso e continua os analistas muito otimistas com o case o consenso é o consenso no mercado principalmente com o modelo de negócios da companhia se você não entende o modelo de negócios da Bmob a gente vai apresentar aqui agora no BMC Business vamos colocar aqui a apresentação na tela a gente vai trazer aqui a visão geral da companhia ou seja um case bem novo um IPO bem recente aqui na Bolsa então vale a pena a gente entender um pouquinho mais sobre esse modelo primeiro a gente traz aqui no primeiro slide colocando a visão geral da companhia traz uma distribuição e monetização de serviços digitais móveis e microfinanças em mercados emergentes Brasil é um deles um modelo inovador de cobrança via assinatura em parceria com o operador de telefonia móvel e isso como a Debra comentou na apresentação da Bmob e também claro uma plataforma digital de distribuição proprietária totalmente escalável de baixo custo suportado aí com o ambiente em nuvem e também claro inteligência artificial então qual que é a jornada do cliente dentro do modelo de negócios da Bmob primeiro começa com o usuário de telefonia móvel ou seja o próprio celular então ele começa aqui traz depois o conceito ali para operadores de telefonia móvel para lá a gente tem uma integração de toda a cadeia então através da operadora através do usuário ele vai conseguir ter uma plataforma de orquestração de canais digitais trazendo aqui para os principais pontos ou seja a parte de oferta de produtos tanto a parte de assinatura de apps microfinanças e comunicações que são serviços digitais móveis a companhia e também claro traz aí os desenvolvedores de aplicativos alimentarem a todo esse ecossistema e essa plataforma de ponta a ponta que conecta usuários e desenvolvedores de apps e jogos fornecendo o sistema de cobrança dos operadores de telefonia móvel como alternativa reduz as barreiras de monetização de serviços digitais em países emergentes como aqui no Brasil que vem sendo crescente ou seja todo esse tipo de aplicativo ou seja essa demanda cada vez mais por tecnologia e também claro foi acelerado pela pandemia então quais são as principais ofertas de serviços digitais da Bmob a gente vai observar aqui no próximo slide primeiro a gente tem aqui aplicativos e jogos premium serviços de voz e microfinanças então a gente tem aqui assinatura de aplicativos principalmente assinatura de aplicativos e jogos agrupados oferecido em um modelo acessível de baixo custo como games club kids club e apps autônomos no microfinanças e comunicação a gente tem soluções de microfinanças com oferta de recarga digital adiantamento de saldo vozes e dados e serviços de mensageria principalmente como serviços de comunicação e também microfinanças como voz, dados e saldo como a própria Bmob sabe fazer muito bem e principais canais digitais de distribuição a gente traz no próximo slide ou seja o que acontece com os padrões da indústria os padrões da indústria trabalham com campanhas das operadoras as operadoras de telefonia móvel promovem e vendem os serviços através dos seus próprios canais e as campanhas pagas online ou seja são campanhas de mídias digitais móveis líderes de mercado como o Google e também outros grandes players também trazendo um exemplo ou seja são campanhas por mensagem ou seja por SMS aquela campanha aquela campanha que você recebe aquela propaganda no SMS no seu celular também promoções na loja virtual e pacotes ou seja algum aplicativo que você tem instalado e também tem promoções aquele pop-up ali que aparece para você também compartilhamento de receita que ele chama de custo por aquisição o CPA e também traz ali a plataforma proprietária de canais que é o Loop que é a Orquestração de Ofertas com o Uso de Inteligência Artificial e Data Analytics que é principalmente o modelo de negócios da BMOB ou seja uma plataforma proprietária da companhia que apresenta eventos diários de usuários móveis para criar jornadas digitais com ofertas contextualizadas e personalizadas de acordo com a sua vida e também os exemplos aqui a gente tem algoritmos de decisão baseados em dados e regras de negócio ou seja esse loop que basicamente gera toda a jornada de vida do próprio usuário ou seja a Inteligência Artificial ela consegue ler todos esses dados o padrão de comportamento do consumidor dentro da internet e conseguir oferecer um serviço muito bem personalizado e também os portais que eles colocam aqui como No Credit No Data e portais de voz como principal exemplo aqui a gente tem outro ponto aqui que são as principais avenidas de crescimento da Bemob quais são os principais drivers da companhia ou seja vem da combinação de diversos modelos de negócios então basicamente aqui os serviços digitais em múltiplos países e operadores com amplo alcance de canais e distribuição digital principalmente aqui no Brasil então a gente tem aqui quais são os principais pontos canais ou seja que aumenta os pontos aqui de contato alcance, distribuição e escala para serviços existentes exemplo assinatura de aplicativos geografias ou seja a medida que novos operadores e países lançam o mercado endereçável fica cada vez mais amplo e as operadoras aumentam e basicamente claro o mercado endereçável também aumenta e a receita consequentemente também pode aumentar na parte de serviços a expansão da oferta de serviços ou seja recarga digital pagamentos microfinançamento e jogos cada vez fica mais presente como um crossel da companhia um núcleo de negócio ou seja eles focam em mobile eles focam em mercados emergentes eles focam em um modelo B2B2C e também 100% digital e também canais com criação ou expansão de canais por meio de empresas de tecnologia de plataforma e também por fim a gente tem aqui o mercado endereçável na parte de serviço conforme os serviços são lançados eles aumentam o potencial de compartilhamento da própria carteira no próximo slide a gente tem aqui alguns dados como assinaturas e transações a gente tem aqui assinaturas pagas pelos usuários caindo 9,7% de ano contra ano chegando em 32,2 milhões assinaturas pagas pelas operadoras chegando em 29,6 milhões e também as transações de microfinanças subindo 7% de ano contra ano a gente vê aqui 42,3 milhões ou seja os números de transações de microfinanças incluindo recarga digital e adiantamento de saldo voz e dados crescendo também de forma significativa e também claro assinaturas pagas pelas operadoras que são aí os serviços de aplicativos e também de comunicação crescentes agora a gente tem aqui no próximo slide falando um pouquinho mais sobre a receita líquida de 2021 a gente vê aqui uma execução sólida apesar do cenário muito adverso no primeiro trimestre desse ano a companhia aqui entregou um crescimento de receita líquida de 8% de 62,4 milhões de reais e fazendo um breakdown aqui por região a gente consegue ver que o Brasil corresponde a mais de 65,2% no primeiro trimestre de 2020 e ficando menos representativo mas ainda maior fonte aqui de receita chegando de 59,3% agora nesse ano primeiro trimestre de 2021 com o Brasil contando com 59,3% internacional com 40,7% falando por família de serviços a gente consegue ver que a maior parte corresponde a aplicativos com 72,9% e finanças aqui e outra relação aqui de e-commerce chegando em um pouco mais de 27,1% ante 23,8% do trimestre anterior e esse crescimento consistente de receita ano após ano mesmo trimestre com efeitos negativos advindo da segunda onda da pandemia e também as operações internacionais tornam cada vez mais relevantes como a gente comentou aqui na visão por região à medida que a Bmob densifica seus esforços em direção de ser uma empresa global agora a gente tem aqui os principais pontos de margem bruta despesas administrativas e EBIT do ajustado então a gente tem aqui a margem bruta ou seja subindo aqui 10% e a margem chegando em 67,5% 42,1 milhões de reais e a geração de caixa aumentando 12% e 23,9 milhões com uma margem de EBITDA de 38,4 uma margem bruta consistente e expansão refletindo as mudanças de mix a partir do lançamento de produtos o crescimento do EBITDA de 12% com expansão da margem também é um grande destaque e as despesas administrativas ou seja o DNA para suportar a expansão e a nova fase da companhia agora claro de capital aberto falando aqui dos últimos pontos a gente tem aqui o lucro líquido e fluxo de caixa das operações no próximo slide a gente tem aqui o lucro líquido que cresceu 12% na comparação anual refletindo o crescimento das receitas somadas aos ganhos de eficiência operacional da companhia o fluxo de caixa operacional quando a gente pega aqui medido pelo EBITDA também a gente vê que a taxa de conversão de caixa operacional representou 69% do EBITDA no começo de 2021 e também o fluxo de caixa operacional 7% superior ao mesmo período do ano anterior acompanhando os avanços operacionais chegando em 16,5 milhões de reais de fluxo de caixa operacional agora indo para o próximo slide a gente traz aqui a presença geográfica ou seja de nossas parcerias ou seja as parcerias da BEMOB ou seja a gente tem aqui principalmente na parte de Latam ou seja de América Latina a gente tem aqui a parte da Ásia também Sudeste Asiático Brasil África ou seja são os principais lugares onde a BEMOB tem presença com 76 operadoras com serviços ativos com mais 4 novos operadoras no primeiro trimestre de 2021 duas na América Latina e duas na África e um novo país no Quênia lá na África uma novidade também 50 milhões de usuários potenciais que eles enxergam na África e também na América Latina com 39 países com presença no serviço da BEMOB com potencial de 2.3 bilhões de usuários móveis então o plano da BEMOB é um plano de expansão internacional sendo executado de forma muito consistente nos últimos anos aumentando o potencial de acesso de mercado muito relevante ou seja cada vez mais pessoas comprando smartphones ou seja digitalizando esse processo então a gente traz aqui uma presença no próximo slide como canais digitais serviços digitais um fortalecimento das avenidas de crescimento da BEMOB ou seja a gente vai tangibilizar agora nesse slide 1.5 bi de interações mensais de usuários que traz 21 operadoras com canal loop ativo que traz a primeira implementação de canais loop de voz em nuvem fora do Brasil e primeiro lançamento de serviços de microfinanças no Peru e a parceria com o Google para anúncio direcionado via loop para vendas e serviços de canais com foco basicamente aqui em direct cages bling que é uma forma de serviço da companhia que traz basicamente lembrando que é a presença do loop América Latina Brasil África Sudeste Asiático e Sul também da Ásia e por fim quais são os principais pontos nas considerações finais da BEMOB a companhia aqui continua falando que continua consistente seu plano de expansão internacional e diversificação de receitas ou seja deixando de ficar totalmente concentrado em Brasil diversificando na África e também na Ásia eles colocam cerrando o primeiro tri com 76 parcerias com operadores ao redor de todo o mundo e também novas parcerias a caminho com empresas de diferentes setores além das operadoras de telefone e móvel que pode aí aumentar o potencial e alcance e relevância da companhia a plataforma loop em expansão é um elemento chave da estratégia para aumentar a penetração nos serviços e o início da expansão dos canais de voz da oferta de serviço exterior somado para o fundamento da estratégia acelera o crescimento da BEMOB e por fim um impacto social e econômico negativo associado à pandemia que afetou diretamente os usuários no Brasil que a BEMOB apresentou um sólido crescimento apesar desse fator aqui da pandemia mas eles colocam como principal destaque um crescimento anual em todas as métricas financeiras como recita líquida EBITDA ajustado e também lucro líquido esse é a BEMOB Débora maravilha ótimo todos os detalhes para vocês que estão nos assistindo aliás quero já agradecer a participação de todos vocês a interação de todos vocês aqui no chat hoje teve bastante dúvida bastante pergunta sobre o case aéreos que é uma grande promessa também no mercado de energias renováveis e Alex muito obrigada por hoje o BMC Business vai ficando por aqui vamos lá sextamos né Débora e voltamos aí na segunda-feira com grandes novidades companhias e também claro não deixando de falar dos principais resultados do primeiro trimestre quero deixar um agradecimento para a equipe toda a equipe da BMC News que também está muito engajada nesse projeto e também claro a todos vocês que nos acompanham que fazem essa BMC News acontecer boa sexta-feira e um bom final de semana Débora um grande abraço para você também Alex eu vou ficando por aqui lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News que é a sua TV do mercado financeiro estamos ao vivo sempre de segunda sexta-feira pelo nosso canal do YouTube a partir das 9h45 da manhã com notícias e análises os melhores especialistas do mercado eu Débora Oliveira vejo você aqui segunda-feira no YouTube da BMC News obrigada pela sua audiência tchau 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 Tchau